Opa, tô passando aqui no começo do vídeo só pra dar um aviso que eu sempre falo quando vou fazer esses vídeos fazendo beat estilo tal artista Mas quando eu tava gravando eu esqueci de falar, então eu tô vindo aqui no começo pra falar Esses vídeos fazendo música tal artista são feitos com o único propósito de entretenimento É só pra ser um vídeo engraçado de zoeira Então por favor não levem o resultado a sério Eu não vou fazer uma música foda, incrível ao nível do artista de verdade É só um vídeo de humor pra ser engraçado, pra fazer uma zoeira Então por favor não levem o resultado a sério Muito obrigado, agora fiquem com o vídeo Ah, e vamos lá gravar esse vídeo pela segunda vez Vamos nessa Olá humanos, eu sou o Saida e sejam bem-vindos a mais um Prometi Prometi pra vocês que eu ia estar aqui toda semana Que eu ia voltar com o canal e olha eu aqui de novo Tá vendo, cara? Eu prometo, eu cumpro, tá entendendo? Vamos fazer o nosso ritualzinho de sempre? Ó, eita quebrei Você vai pensar numa cor, tá? Você vai escolher uma cor e eu vou parar nessa cor que você pensar, parceiro Então pensa numa cor aí Pensou? Vou parar na cor que você pensou Agora... Se você pensou no amarelo, eu acertei, eu sou muito foda Se você não pensou no amarelo, que pena, eu errei Rapaziada Peraí que eu tô morrendo aqui Eu percebi que vocês gostam muito desses vídeos que eu faço Fazendo música estilo tal artista Eu fiz o Fazendo Música Estilo Teto Vocês arregaçaram Mano, obrigado, aquele vídeo foi muito bem Fiz o Fazendo Música Estilo Matuê Vocês adoraram também E vocês tão me pedindo muito pra fazer mais com outros artistas E um pedido que eu recebo muito é Pra eu fazer um vídeo fazendo música estilo Jovem Dex E é por isso que hoje eu vou fazer música estilo o Rodrigo Faro aqui Mentira Mano, hoje é fazendo música estilo Jovem Dex Eu vou confessar aqui pra vocês, tá? Que eu não ouço muito Jovem Dex Eu conheço várias músicas Aquela lá Passando mais uma marcha Mais uma brown E também aquela outra lá Mas eu vi uns vídeos aqui no YouTube Ouvi alguns beats type Jovem Dex E consegui pegar algumas referências E hoje eu vou tentar produzir uma música estilo Jovem Dex Demorou? Ah, e se por acaso eu produzir a música E você fala Ah, Sider, mas não ficou estilo Jovem Dex Que pena, parceiro Que pena Se você parar pra pensar O suco de uva não tem gosto de uva Então por que a música estilo Jovem Dex Ia aparecer com as músicas Jovem Dex? Concorda comigo que não faz sentido? Pensa nessa aí então Ó, se você gostou da ideia Já regaça no like aqui Porque eu sei que vocês gostam desse estilo de vídeo E se tiver muito like Assim como os outros tiveram Eu vou continuar fazendo Se tiver pouco like esse aqui Eu vou entender que vocês enjoaram E nunca mais vou fazer Vou apagar o canal Demorou? Então dá o like aí E por acaso também Se você não for inscrito no canal Se inscreve, tá? Tem vídeo novo aqui toda terça-feira E música nova toda sexta Demorou, parceirão? Se inscreve aí Vem fazer parte do Império Alienígena Como quase chegando a um milhão de inscritos Vamos nessa, maluco Virei o cara do canal fundo, nada Mas enfim Pera aí que eu vou espirrar Sabe quando você vai espirrar E o espirro não vem? Vamos com o fonezão Padrão E vamos produzir essa música Ah, uma coisa Não esquece de me seguir no Instagram, tá? Ele tá aparecendo aqui Inclusive eu queria comentar isso com vocês Desculpa enrolar Mas eu precisava muito falar isso Eu tô há 55 anos Com 46k Eu não sei o que aconteceu Eu não sei Mas o meu sonho agora É chegar a 47k Eu não tô nem aí 50k, 100 Não Eu quero chegar a 47k Porque eu tô há muito tempo em 46k Eu não sei o que aconteceu Ah, se eu não conseguir chegar a 47k Pelo menos eu quero voltar pra 45k Mas eu quero sair de 46k Porque o meu Instagram travou em 46k Eu não sei o que aconteceu Faz muito tempo que eu tenho 46k Eu tô com medo desse número Esse número tá me amaldiçoando É isso Me segue lá Tô aqui com o FL Studio aberto Como eu falei pra vocês Eu ouvi alguns beats Estilo Jovem Dex Ouvi algumas músicas dele Inclusive aquela lá Passando mais uma Brincadeira Aquela lá eu já tinha ouvido várias vezes E eu peguei algumas referências Então vamos lá Vou começar pelo BPM Eu vou colocar tipo 123 BPM 125 BPM Que é tipo um BPM assim Que ele não é nem muito rápido E também nem muito lento Tá ligado? É um bagulho meio Passando mais uma marcha Tá ligado? Vou ficar fazendo piada com isso o vídeo inteiro A primeira coisa que eu vou começar aqui Mano É com violão Eu vou usar o Expand Que é um plugin que eu uso quase todo vídeo Desculpa Eu gosto muito desse plugin E ele tem um preset aqui de violão E é esse aqui Se eu não me engano Que é muito bom Se liga ó É esse aqui Eu vou usar esse preset aqui Porque mano A maioria dos beats Estilo Jovem Dex Tem essa característica De ter violão Quase todos os type beats De trapper brasileiro Tipo Teto Matuê Brandão Tudo tem Violão Não sei Virou modinho agora Usar violão nos beats Ah Sider Mas agora todo beat vai ser igual? Não Esse aqui tem uma característica específica Que é a complexidade da melodia Vocês vão entender Eu vou começar com um bagulho bem simples Eu vou começar pelo Lá aqui Que eu já até setei no FL Simples Aí eu vou descer a nota Sei lá Lá pra um Lá pra um Mi Depois eu vou voltar pro Lá Então tipo O terceiro acorde vai ser igualzinho O primeiro Vai tipo repetir E depois eu vou descer Lá pro Sol mais ou menos Aí vai ficar um bagulho tipo Tá ligado? Um bagulho meio ó Primeira marcha Passei a marcha Voltei pra marcha Marcha Ré Eu vou apagar esse vídeo ainda Um dia Bom Depois eu vou Só copiar Essas notas aqui Pra oitava de cima Só pra ficar mais cheio Tá ligado? Tipo Na verdade Eu acho que eu vou jogar Pra oitava de baixo Mano Tá ficando de respeito isso aqui Eu vou começar a jogar Umas notas aleatórias no meio Tá? Vou ver qual soa melhor Acho que assim fica melhor Já tá começando a formar uns acordes Mano Ó Tá ligado? Nossa Brabo Eu tô fazendo autoescola Ninguém perguntou Mas eu vou falar Eu tô fazendo autoescola agora Tô tirando CNH Pra começar a dirigir E hoje eu tava lá na minha aula prática Aí teve uma hora lá que eu tive que mudar de marcha E aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo Vocês vão ter que aguentar eu fazendo piadinha com isso o vídeo inteiro Desculpa Bom Agora eu vou começar a jogar mais umas notas aqui em cima Tá ligado? O segredo É que tem muita nota É tipo É harmonia e melodia ao mesmo tempo É um bagulho bem cheio Vocês vão entender Não, essa aqui não Tá ligado? Mano Tá começando a ficar interessante Agora eu vou jogar umas notas aqui no meio também Bagulhei jogando nota, tio Tá ligado? E agora O grande truque É começar a jogar essas notas aleatoriamente Eu vou pegar aqui em cima E vou tipo arrastando as notas Aí eu repito essa primeira nota aqui também E aí eu vou começando a criar melodia em cima da harmonia Tá ligado? Sei lá Tipo Não, esse aqui eu não gostei Tá ligado? Aí aqui também a gente vai jogando Sei lá Agora alterando a posição das notas Dando umas cortadinhas nela Você vai ver que tipo Eu consegui criar meio que uma melodia em cima da harmonia Olha como é que ficou Tá ligado? Mas não acaba por aqui Agora a gente vai começar a jogar umas notas Aleatoriamente aqui em cima Eu vou até colocar em tempo terciário Se liga Mano O bagulho é você ir brincando É ir jogando nota aleatoriamente É um de data, tá ligado? Mano Eu joguei mais umas notas aqui em cima Criando uma melodia diferente Se eu jogar na oitava de cima Será que fica bom? Não, vou deixar aqui mesmo Mano, ficou muito foda Agora pra gente dar mais naturalidade ainda Eu vou usar duas ferramentas aqui do FL Que é o strum Deixar ele bem fraquinho, tá ligado? Pra deixar meio que as notas meio que fora de tempo Pra dar uma sensação mais de realismo Se liga E agora eu vou usar outra ferramenta Que é esse randomize aqui E vou deixar mais aleatório os lados Tipo, vou jogar as notas pros dois lados do fone De forma aleatória E deixar o volume também bem aleatório, mano Pra dar a impressão que é um violão de verdade, tá ligado? E se liga como vai ficar foda Ah, mano, dá licença Olha isso E basicamente Esse é o bagulho principal dos beats Daí pro Jovem Dex, tá ligado? Inclusive eu acho que eu vou ficar metade do vídeo Só nessa parte do violão É basicamente isso Agora vamos jogar aqui no mixer E vamos começar a jogar uns efeitos Tipo, um reverb, né? Olha como fica lindo Beleza Agora vamos começar a transformar isso num beat interessante, né? Vamos jogar um clapzinho Vamos jogar um clap bem seco, tá ligado? Que é bem característico desses beats Esse aqui eu gostei Vou usar ele Vou até dar uma baixada aqui no alt Pra ele ficar mais seco, tá ligado? Falando em seco Deixa eu beber uma água Que a minha garganta tá seca, parceira Tá ligado? Mano, o clap do trap não tem segredo, tá ligado? Aquele bagulho de sempre Jogar um aqui Um aqui Um aqui E um aqui Como sempre Eu vou jogar um pouquinho de reverb Só pra fazer uma graça Mas, mano, bem pouquinho mesmo Bem fechado Mano, muito pouco O cara joga reverb em tudo, né, mano? Bom, agora vamos pro Hero 8, né? Que não pode faltar Escolher um brabo aqui Será que esse aqui tá bom? Caralho, só um Hero 8 feião, família Esse aqui Nossa, um Hero 8 muito feio, mano Bom, rapaziada Escolhi o Hero 8 aqui Demorei pra caralho pra escolher Mas achei um bom aqui, ó Nossa, não, pera Esse ainda tá feio Corte de novo Ah, vou com esse mesmo, vai Eu só vou dar uma alterada nele, mano Pra ele ficar mais curtinho, tá ligado? Tá ligado? Tipo, ó Bateu e acabou Um, dois, ó Pum, pum Entrou, saiu E é claro Dei uma distorcidinha nele Com esse Wave Shaper Acho que eu vou até distorcer mais E vamos começar a jogar aqui, né? O bagulho aí seguindo a melodia do violão Mas podendo dar uma variada também Tá, acho que é isso Eu vou dar uma distorcida a mais nele Porque não tô dando pra ouvir direito Aê Mano, o bagulho do Hero 8 é Parecido com o esqueminha do teto, tá ligado? Aquele Hero 8 de peido E vamos seguindo aqui Eu não vou usar nenhum kick Porque geralmente esse tipo de trap Não usa muito kick É mais o Hero 8 mesmo Dando impacto Vamos agora pro Hi-Hat, né? Pode ser qualquer um também Não tem muito segredo E fazer aquele esquema de trap padrão, né? Que é ficar Na variação, tá ligado? E aqui eu vou dar uma aceleradinha Aqui eu vou colocar tempo terciário É legal você colocar tempo terciário às vezes também, tá? Nossa Mano, aí a gente copia e cola aqui na frente aqui, ó Aí aqui no final a gente pode fazer diferente, sei lá Tempo terciário também, ó Nossa, tempo terciário é foda Tempo terciário Se eu estivesse aqui nesse vídeo Você é zica Basicamente vai ficar assim com o Hi-Hat, né? Deixa eu dar uma abaixadinha nele também Que ele tá meio alto Tá se achando demais Tá achando que é a última bolacha do pacote Ó É só isso que o Jovem Dex fala, na minha opinião Tô zoando Ai, brincadeira Olha lá, hein? Eu vou adicionar mais um instrumento, né? Porque a gente não vive só de violão Eu vou adicionar um bagulho que é parecido com uma flauta, mas não é Uma coisa que parece, mas não é É um bagulho meio assim, ó Deixa eu ver se eu acho, né? Não É quase isso, mas não é Mano, eu vou testar isso aqui Não sei se vai ser isso, mas eu vou testar Eu vou começar a deixar um som de ambiência, tá ligado? Não, esse aqui ficou zoado, família Tipo isso De repente eu até duplico aqui na oitava de baixo Não Não é esse som que eu quero atingir Ou de repente pode ser, mas aí eu vou dar muita modificada nele Vou jogar muito reverb Vou abaixar muito E vou dar uma abafada nele com o equalizador, tá ligado? Ó Nossa, ficou insano Nossa senhora Passando mais uma Mas eu vou passar Seguinte, família O beat tá meio que pronto Eu vou só estruturar aqui Split Split by channel aqui Mano, estruturei o beat aqui bem simplesinho, tá ligado? Só pra fazer gracinha aqui no vídeo E eu vou colocar uma voz aqui Vou parar de gravar porque eu vou ter que ligar outro microfone aqui Vou adicionar uma voz Mostrar o resultado final aí pra vocês Demorou? Se você gostar da música que você ouviu Não esquece de arregaçar o like aqui E me segue lá no Instagram Mano, eu preciso sair desses 46 caras Eu não aguento mais Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito A gente se vê no próximo vídeo E agora fica aí com o resultado Fui Mais uma de Jovem Dex Para a humanidade Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Jogo minha mãe na Itália Jogo meu pai na Itália Jogo meu tio na Itália Jogo minha avó na Itália Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Jogo geral na Itália Jogo geral na fazenda Eu sempre passo de marcha Eles me chamam de lendo Yeah, yeah Gata o que te faz bem Começa com a letra D Digo eu quero de você Começa com a letra P É, P de... Passando mais uma marcha 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 Yeah Recebendo mais um pix De 20k pra minha conta Aumentando o meu drink E congelando o que me afronta